Dando uma geral nesse DJI avatar para eu poder voar com ele, eu estava fazendo uma live e eu fiz uma operação que era ligar o celular ao Google, sei lá o que, esse DJI, esse óculos esquisito da DJI, vínculo realizado com sucesso, beleza, então ali vocês estão vendo eu e o que está filmando eu é o DJI avatar, então se você olhar bem ali, olha lá, eu estou ali também, pera aí deixa eu só sair aqui, mas aí gente, quando vocês não tiverem certeza de uma coisa, não tenta me avacarar meu serviço aqui não, porque eu nunca falo nada sem eu ter certeza, tá? Então eu vou mostrar para vocês um celular que é esse aqui, um óculos que é esse aqui, ambos mostrando a tela do aplicativo, tá bom gente? Quando eu estiver fazendo uma live, se você não tiver certeza daquilo que você está ponderando, não tenta me colocar como bobão não, porque eu só trabalho com robótica há 22 anos, tá? E olha, deixa eu mostrar para vocês bem de pertinho, que lá dentro está rolando Vitorzão, o Vitor está ali dentro do óculos e o Vitor está no celular também. Então, eu disse naquele evento que, e prestem bem atenção nisso que eu vou dizer, que eu só vou dizer uma vez, se você está afim de usar essa porra aqui em qualquer um drone, sendo DJI ou não, adquira e eu faço o procedimento para você, mas não fala nada que você não tem certeza não, porque eu só abro a boca para falar uma coisa que eu tenho certeza. Então, nós encerramos esse vídeo com óculos DJI e celular mostrando Vitorzão.